Não pode me acompanhar? Sermet, ajuda os generosos. Se ninguém aceitar me ajudar, meu marido vai morrer. O desespero raramente traz educação. Medjay, me ajude, eu te pago. Do que precisa? Noite passada, meu marido Claudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago. Ele não voltou. Esses brutos não entendem a dor de minha esposa. Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido. Eu vou esperar aqui. Seja rápido. Ok. . 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 Me deixe em paz. E aqui está o Claudius. E aqui está o Claudius. Os crocodilos estão mortos. Agora é falar com o Claudius e descobrir por que ele veio aqui. Por que você matou eles? Acabamos de nos conhecer. Claudius, você bebeu. Sim, sou eu. E não, não bebi. Só duas ou dez cervejas. Certo. Hora de voltar para sua esposa. Eu me casei? Oh! Minha mãe vai se orgulhar. Minha mãe vai se inquieta. Minha mãe vai se engenhar. Vem aqui. Mas que razão você tinha para ir até lá? Eu ia? Eu não me lembro direito. Eu vim de Alexandria para o festival. Então uma pessoa, alguém, me ofereceu bebidas a noite toda, de graça. Foi impossível resistir. Por que eu estava falando? De como chegou aqui. Ah, certo. Então acordei aqui com esses Crocodilei, por toda parte. Me diz, eles sabem mesmo falar? O Egito é uma terra de magia e mistérios antigos. Que incrível. Meus amigos na cidade não vão acreditar. Você estava falando de uma esposa? Sim, a sua. Sabe, eu não entendo isso. Como posso ser casado? Eu sou virgem. Pelo menos acho que sou. Ah, não quero mais saber desse assunto. Resolva isso com a sua esposa. Mas você não entende. Toda mulher com quem eu tentei... Ah, fique quieto. Ah, sinto muito. Eu me sinto melhor com essa brisa fresca do rio. Agora eu me sinto muito mais lúcido. Ótimo. Eu me sinto muito mais lúcido. Eu me sinto muito mais lúcido. Você chegou, meu querido. Estava tão preocupada. Ah, por Dionísio. Eu me lembrei. Eu fui para a ilha por causa dela. Ela... Ela me embebedou. Casou comigo. E disse que eu devia o imposto de virgindade. Mas de quem? Pode ir. Eu tenho que resolver isso com meu marido. Não, não. Não. Não, não vá. Vão me matar. Mostrem o que acontece com quem engana uma mulher. Por favor, socorro. Por favor, socorro. Esquece ele. Ele é só um grego idiota. Eles já tiraram bastante da nossa terra. Meus irmãos! Você matou meus irmãos! Você devia estar me ajudando. Não a ele! Graças e obrigado. Você salvou a minha vida. E meu bolso. Daqui em diante, cuidado ao beber com estranhos. E meu bolso. & espérimaram. E aí E aí E aí E aí E aí